O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, no TEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD. Qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde. Promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital. Prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante! O projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela Plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC Bem, estamos dando início aqui a um novo ciclo de palestras de saúde digital do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da UFC. integrante da UNASUIS e a gente está nessa área de saúde digital agora com o tema hoje de Telemedicina Aplicada na Cardiologia com a doutora Gabriela Miliana de Matos Paixão. A doutora Gabriela, ela é médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais com residência em Cardiologia e especialização em Arritmologia Clínica pelo Instituto Coração da Faculdade de Medicina e Universidade de São Paulo e ela trabalha no setor de Telecardiologia do Centro de Telesaúde da UFMG. E hoje ela vai explicar para a gente como funciona a Telecardiologia hoje no país, especialmente com a experiência dela no setor de Telecardiologia do Centro de Telesaúde da UFMG. As palavras doutora Gabriela. Oi Gustavo, primeiramente eu gostaria de agradecer em seu nome e da Sheila o convite para poder falar um pouco sobre Telecardiologia. Então, perfeito. Então, gente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença e pelo convite. Eu atualmente ocupo o cargo de coordenadora médica do Serviço de Teleletrocardiografia do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Eu trouxe um pouquinho para a gente discutir juntos, né, de como funciona o nosso serviço, do que a gente tem feito, né, em termos assistenciais, educacionais e também de pesquisa. Então, para contextualizar, a Rede de Teleassistência de Minas Gerais, ela foi fundada em 2005, tá, tendo a UFMG como líder de outras cinco universidades federais do Estado de Minas Gerais, né. A telecardiologia sempre foi o carro-chefe da Rede de Teleassistência. A gente também tem outras especialidades, oftalmologia, pneumologia, mas a cardiologia sempre foi a principal, principalmente pelo serviço que nós fazemos de Tele-ECG. E aí, a gente, né, desde então, sempre preocupados, né, com a parte também assistencial, mas educacional e de pesquisa, é, sempre, né, nós temos aí alguns trabalhos já mostrando, né, o projeto Minas Cardio, Telecardio, né, dos benefícios da colocação do Tele-ECG em pontos, principalmente cidades pequenas e remotas do Estado de Minas Gerais, né, que é um Estado bem populoso, né, que tem uma, né, uma, uma heterogeneidade grande entre os municípios, a região norte é mais pobre, né, com mais dificuldade de acesso à saúde em grandes centros, né, e, né, a colocação do Tele-ECG com laudos pelo cardiologista, como isso modificou a realidade e também do custo-benefício, né, da parte de economia evitar encaminhamentos denecessários a grandes centros e a subespecialistas. Então, o nosso serviço, atualmente, ele é feito com uma parceria pelo Ministério da Saúde, então, nós saímos das barreiras só de Minas Gerais, né, mais ou menos 2018, o serviço começou a ser, a ser um projeto de extensão juntamente do Ministério da Saúde, então, a gente está atualmente em 11 estados do Brasil, com mais de 8 milhões de elétrons realizados desde a sua implementação, né, O estado em que nós temos mais municípios é o de Minas Gerais, então, dos 853 municípios de Minas, nós estamos com pontos de elétron em 818, e também estamos no Nordeste, no Norte, em todas as regiões do Brasil, e aqui no Ceará também, atualmente, com 42 municípios. Então, eu coloquei dados aí, o último, né, do mês de março, só para vocês verem que, em março, a gente realizou mais de 120 mil elétrons, né, um acumulado, nós já estamos chegando na marca atual até de 9 milhões de elétrons. E como que funciona o nosso serviço de teleletro, né, o nosso serviço de teleletro, ele, atualmente, desde 2018, ele é uma página da web, né, em que o médico cardiologista de plantão, e aí é importante que, também, desde 2018, nós temos um serviço que é 24 horas por 7 dias, em que nós temos plantonistas, cardiologistas, laudando, né, de segunda a sexta, há um volume muito grande de exames, então, a gente tem uma média por turno de 4 cardiologistas, e à noite, no final de semana, ficam 2 cardiologistas de plantão. Eles acessam da própria casa, essa página da web, em que ela é dividida em filas, né, os municípios que têm os pontos de elétron, eles têm os elétrons fornecidos, né, geralmente, a gente utiliza muito o ECG da Teb, mas tem micromédio, tem outras, né, marcas parceiras, eles acessam via internet, preenchem um formulário, que eu vou colocar aqui para vocês, dos dados clínicos do paciente, então, toda a parte clínica que nós temos acesso do ECG, ela é preenchida pelo município, por quem realiza o eletro, então, os dados, a idade, como o paciente está naquele momento, o que ele está sentindo, a gente tem um formulário, não sei se ficou muito pequeno, mas é com uma tendência de ser bem pragmático e bem objetivo, para a gente ter um dado correto, então, é letivo, é risco cirúrgico, é doutoraz, que é dispneia, porque a gente sabe que a parte clínica também interfere na análise do eletro, né, as medicações, que também são colocadas em formas de classes, para facilitar o preenchimento, e as condições clínicas associadas, e se o paciente tem ou não marca passo. Então, isso tudo é preenchido pelo município, tá, a maior parte dos pontos que nós atendemos são de atenção primária, mas nós também atendemos algumas unidades de pronto atendimento, policlínicas com pacientes urgentes, então, geralmente, os dados são autorreferidos pelo paciente, né, não há, né, porque quem preenche é quem está realizando o exame, normalmente um auxiliar, um técnico de enfermagem, o paciente que conta qual comorbidade ele tem. E aí, esse exame, conforme o que é colocado na fila, tá, gente, então, quem vai definir a urgência do exame é o município que enviou. Bom, ele, a gente tem uma fila que os exames são colocados como urgentes, preferenciais e eletivos, e nós temos pactuado com o Ministério, né, que os exames urgentes, eles têm que ser laudados em menos de 10 minutos, e os eletivos em menos de duas horas. Nós utilizamos, além do laudo do médico, de softwares automáticos para medidas. Então, o exame, quando ele é enviado, ele já é processado por um software da Universidade de Glasgow, que nós temos uma parceria, então, se por ventura, nos exames eletivos, as medidas forem alteradas, por exemplo, frequência cardíaca, mostrando em que está muito bradicártico, frequência menor que 40, ou muito taquicártico, esse exame eletivo, ele entra, pode ter sido enviado depois, mas ele entra no, ele fura a fila para que o médico possa laudar mais rápido, porque provavelmente é um paciente, apesar de ter sido marcado eletivo, que vai demandar de uma assistência prioritária, né. Nós, além do laudo, né, a equipe, além do laudo oferecido, médico, né, a gente também fica à disposição para fazer a teleconsultoria com o médico solicitante, se não há médico na unidade, é equipe de enfermagem, né, ou quem é o responsável, o profissional de saúde responsável, para discutir o laudo e o caso do paciente, tá, essas teleconsultorias estão feitas por meio de uma ligação telefônica, isso é gravado, e a gente passa aí, conversa com o colega e ajuda na condução do caso, né. Então, aqui é só o template para vocês verem como é simples, né, que são os exames que foram laudados, então o próprio médico tem noção da sua produtividade, aqui como é que está a fila, ele inicia o plantão e vai puxando um exame por vez, tá. O traçado, ele chega sim para o médico, né, acho que é importante vocês verem, né, esse é um template, nós solicitamos que o município, ele faça pelo menos quatro registros do eletro, né, então aqui fica para vocês observarem, tem um aqui, dois e três, né, então pelo menos mais de dois é sempre solicitado, idealmente quatro, para que às vezes um tenha um pouco de interferência, né, então a gente sempre olha os três traçados para chegar no melhor diagnóstico. Aqui está para vocês observarem as medidas automáticas, quando elas estão alteradas, né, fora do padrão da normalidade, elas são sinalizadas em vermelho, o médico, ele tem a capacidade, né, ele tem a propriedade, né, de mudar, né, de refazer todas essas medidas, né, mas isso já ajuda muito e já sinaliza o que de fato está alterado, e o nosso laudo, ele é feito, ele foi criado várias classes para laudo, né, então nós, aqui só um zoom, né, mostrando aqui quem é o paciente, de onde ele vem, a idade, aqui vem o resuminho dos dados clínicos que eu comentei com vocês, e aqui as medidas automáticas. Então, aqui o médico, ele pode refazer todas as medidas, a gente até incentiva que isso seja feito quando elas estão alteradas, né, para evitar qualquer erro do sistema automático, e aí depois, ele escolhe aqui as classes, né, nós desenvolvemos classes, que a gente chama classes code, né, que é baseado nesse projeto de pesquisa, em que ele tem classe do marca passo, classe de normal, classe de problemas técnicos, de arritmias, de condução atroventricular, enfim. Então, ele define qual é o problema, olhando, então ele vem na condução, aquele elétrico, por exemplo, ele viu que tem um bloqueio, ele vem em condução intraventricular, escolhe aqui a classe, né, e depois, isso aqui é o laudo automático, né, e depois ele vem e finaliza o laudo aqui, tá, finaliza nessa pelinha, ele pode fazer alguma modificação e envia, tá. Por meio dessas classes, a gente já tem um flag nas classes que são consideradas ameaçadoras de vida, né, então, se o médico lauda um infarto com supra, segmento ST, um bloqueio atroventricular, essas classes, elas já vêm com um alerta clínico associado, isso gera um aviso para o nosso plantão administrativo, porque além do plantão médico, nós temos um plantão administrativo, 24 horas, e esse plantão imediatamente faz o contato com o município, para que esse paciente seja avaliado pelo médico, e coloca à disposição o nosso médico cardiologista, como teleconsultor para esse colega, né, Então, a gente tem uma produtividade muito alta de segunda a sexta, conforme eu falei, em torno de 5 mil exames dia, 60% desses exames são normais, mas nós atendemos também emergências, então, a gente pega várias alterações, e isso, qualquer alteração ameaçadora à vida, ela é comunicada imediatamente para o município que realizou, porque nós sabemos, né, que o sistema, ele depende de internet, então, o cardiologista, ele está no seu domicílio, na sua clínica, né, à distância, fazendo o laudo, mas o município, para que envie o laudo, ele precisa ter uma internet, então, a gente, existem alguns municípios que fazem toda a rotina, e no final do dia que vão mandar os exames, então, às vezes, eles juntam alguns exames e mandam, e, às vezes, o exame foi feito de manhã e o paciente até já foi liberado, né, então, a gente tem esse cuidado de sempre avisar e notificar, porque nem, não necessariamente, o laudo está sendo feito de maneira, de forma real, ou porque veio como eletivo, e aí pode ter essa demora de duas horas, ou porque o exame foi enviado em outro momento, dependente, né, da questão da internet, que é essencial, falando aí, em telesaúde, né, em telecardiologia. É muito importante, também, em que a gente também tem um chatbox, para as pessoas que fazem o eletro, então, se há dúvida na colocação dos eletrodos, se os eletrodos vieram invertidos, isso também já tem tudo, né, via inteligência, a gente fez um, via inteligência artificial, né, esse chat, ele vai clicando, e tem todo um explicativo, toda uma parte, também, de educação, para o técnico que vai realizar os eletros. Então, quando o município, ele entra, né, nessa parceria, e aí, essa parceria, ela não é feita diretamente com o centro de telesaúde, é o ministério que nos indica, o município que vai entrar, é, todo um treinamento, pela nossa equipe, administrativa, de profissional de saúde, é feito, naquele local, para que o exame seja realizado da forma correta, com qualidade técnica, que o sistema tenha o melhor preenchimento possível, né, para a gente poder dar um laudo de boa qualidade técnica, e de confiança, e ajudar, aí, o município a evitar, né, encaminhamentos desnecessários ao especialista, mas também priorizar aquele paciente que está precisando de uma avaliação com maior urgência, né. Então, eu acredito que a tele, o tele-ECG, ele ajuda muito, porque o eletro é o primeiro exame na hora que você vai avaliar um paciente, seja para diagnosticar alguma condição cardíaca, ou para acompanhar. E esse eletro, ele tem um baixo custo, e ele já, por si só, consegue ver algumas características, né, sendo laudado pelo especialista, que podem tranquilizar o segmento de um paciente, mas também trazer informações prognósticas para o que o médico da atenção primária, o médico da ponta, se atente de como tem que ser esse acompanhamento, né, se de fato esse paciente precisa ser referenciado para atenção secundária, e assim vai. Então, um pouquinho de números, tá, gente? Então, atualmente, a gente já está chegando aí na marca dos 9 milhões, a gente de teleconsultorias atendidas, mais de 140 mil, e aqui também entram outras especialidades, né? Então, a gente tem, presta assistência para 1.421 municípios, e aqui eu trago, né, a economia gerada pelo serviço de telesaúde, de 7,2 milhões. Então, a gente consegue resolver muita coisa usando de forma adequada e ética a telesaúde. A telesaúde deu um boom pós-pandemia, mas é importante falar que a gente já faz isso desde 2005. E agora, né, depois da pandemia, houve uma flexibilização de legislação que possibilitou ainda uma maior expansão do serviço. Então, o eletro, gente, ele é laudado pelo cardiologista, né, ele tem um laudo de sistemas automáticos, que a gente tem isso numa base de dados, tá, nossa, que a gente usa só para pesquisa. Então, o que nós temos, de ponto de vista de assistencial, né, de oferta é o eletro laudado por cardiologista, 100% da nossa equipe é cardiologista, e atualmente a gente vem fazendo ainda em âmbito de pesquisa os laudos por inteligência artificial, né. Então, nós temos um projeto de pesquisa, que é o CODE, que é o Clinical Outcomes in Digital Electrocardiography, que é um projeto que surgiu em 2017, foi quando eu voltei da minha residência de São Paulo e voltei para Minas, né, que eu sou mineira, e fiz o meu mestrado e doutorado nesse projeto, e atualmente é o meu projeto de pesquisa, e já como professora da UFMG. Então, basicamente, nós pareamos toda essa base que nós temos, o CODE atual, ele vai até 2018, a gente tem pareado os outros, com os dados que nós temos do nosso sistema de informação de Minas Gerais, né. Então, os dados do nosso eletro foram pareados com as bases disponibilizadas pelo Estado de Minas, então tem a limitação de não oferecer, né, ainda do Ministério, se a gente ainda não conseguiu, de hospitalização e de mortalidade. Então, por meio dos laudos dos cardiologistas convencionais, das medidas automáticas e da inteligência artificial, a gente consegue aí prever e fazer bastante estudo sobre anormalidades eletrocardiográficas que são marcadoras de pior prognóstico, né. E o objetivo de fazer tanta pesquisa é justamente para poder depois, né, colocar isso na ponta e alertar os médicos e trazer o melhor para o nosso paciente do que, de fato, ele tem que ser alertado e referenciado e que, às vezes, são alterações pequenas que não demandam nenhuma propedeutica adicional. Então, algumas publicações do grupo sobre prestação ventricular, bloqueio de ramo, bloqueio atroventricular, FA, isso aqui foi feito usando o laudo do cardiologista e o nosso sistema de mortalidade de Minas. Nós também já publicamos o uso da inteligência artificial para laudar seis classes de eletro, foi publicado na Nature Communications, e indo além, né, da análise do eletroconvencional, fez parte da minha tese de doutorado, é a avaliação da idade eletrocardiográfica, né, então, o eletro indo além do que a gente normalmente pensa nele, que é a máquina tentando predizer a idade pelo eletro, e se essa máquina prediz que essa idade é superior a oito anos da cronológica, nós vimos que isso tem um impacto prognóstico, que esse paciente tem um risco maior de morte do que aquele que não, mesmo ajustado a outros fatores clínicos, né. Então, aí, trazendo, além do laudo convencional, uma possível ferramenta pra nos ajudar na estratificação de risco cardiovascular, né, e ajudar quem tá na ponta a definir se esse paciente é de maior risco, se ele precisa de um cuidado mais rigoroso de pressão, LDL, né, mais na meta, enfim. Então, são coisas que estão aí, né, da pesquisa que a gente vem cada vez mais estudando pra tentar melhorar o nosso cuidado com uma ferramenta que é extremamente barata, que é o eletrocardiogram. Nós falamos muito pouco, né, gente, porque eu acho que router e mapa é uma coisa que já é muito difundida, a gente também tem o serviço, mas ele só é oferecido pra dois municípios de Minas por causa de um contrato, esse aqui não passa pelo Ministério, é um contrato direto com o município de Belo Horizonte e com o município da região de Diamantina, em que nós também fazemos router e mapa convencionalmente, aqui não há nada muito diferente, né. E com um pouco de perspectiva futura, a gente tem trabalhado muito, né, em termos de pesquisa e desenvolvimento com a inteligência artificial, pra tentar que a inteligência artificial nos ajude a identificar o eletro na fila, por exemplo, que é um eletro mais grave, que não pode esperar aquelas duas horas pra ser laudado, então tentar uma priorização de fila, também pra nos ajudar a laudar os normais e talvez com isso, esses exames serem laudados mais rápido, né, de forma aí mais efetiva, e que os alterados tenham mais tempo e maior prioridade pra serem laudados, e também na identificação por inteligência artificial de exames tecnicamente ruins, porque muitas vezes o exame, ele é enviado pra gente, o eletro, e aí ele chegou, demorou duas horas, né, ou então foi feito num outro dia, o cardiologista vai lá e fala, não consigo laudar. Esse paciente já voltou pra casa dele, às vezes ele mora numa zona rural, que ele demora duas horas pra chegar no centro de saúde, ele tem um gasto com isso, então nós já estamos, né, implementando, né, quase implementando um sistema que o ruído já vai ser detectado antes desse exame entrar na fila, de maneira que ele volte pra ponta e a ponta já repita o exame em tempo real, né, evita esse bate-volta de lá. Então trago aqui uma mensagem final pra gente poder discutir depois, que a telemedicina vai ser, né, o escopo da metodologia da atenção à saúde no futuro, né, porque ela tem evidência suficiente pra isso e ela faz uma questão de custo-benefício, né, um cuidado da saúde efetivo, adequado, com custo também reduzido. Então aqui são os meus contatos de e-mail, Instagram e LinkedIn, e aí vou abrir pro Gustavo pra gente discutir e pras perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Bem interessante o trabalho que tá sendo feito aí na UFMG, a quantidade gigantesca aí de laudos sendo realizados, e a gente sabe, no TEDS, a gente já trabalhou junto com o serviço de telecardiologia daí, não sabia que tinha, tava tão enorme, assim, de receber tantos laudos, realizados em tantos laudos por mês, né, e se a gente pensar que não tá em todos os municípios do país, né, se tivesse em todos, praticamente, se tudo passasse por aí, economia seria quanto, né, de economia tanto financeira, economia de recurso, economia de recurso humano também, de profissional sem necessidade de visita desnecessária, e a quantidade de vidas sendo salvas, né, não só pelos exames de urgência, mas pela, por acelerar outros processos. Tem muito paciente que, às vezes, espera por um laudo de eletro, cardiograma, pra poder realizar uma operação, e, às vezes, tem operação que volta pra fila de espera porque não conseguiu realizar o laudo, por exemplo. É algo, assim, extremamente básico, né, pra você realizar. Mas, às vezes, por falta de internet, como você falou, se o exame chegar no dia seguinte, às vezes, se fizer o exame numa sexta, que vai dar de uma pano de energia, o exame vai na... Ninguém trabalha no final de semana, vamos supor, mas, enfim. Bem, e você também tem um currículo bem, bem, fantástico, assim, né? Parece que foi pensado pra trabalhar nesse serviço e com essa pesquisa, né? É, não, mas foi isso mesmo, né? E, assim, na verdade, eu sempre gostei muito de eletro, assim, eu sou arritmologista, né? Então, ainda mais sendo clínica, o eletro é o nosso, né, o nosso dia-a-dia. E eu, de fato, assim, sabe, Flávio, eu acredito muito no poder, né, eu tô falando aqui do teleletro, que é o que a gente, o nosso carro-chefe, né? Mas eu acredito muito no poder de uma análise, de um exame muito simples, juntamente, claro, né, com uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, em resolver a maior parte dos problemas, né? A gente vê muito filas enormes, eu não sei como é que é no Ceará, mas em Minas, a gente tem filas enormes de ecocardiograma, que muitas vezes não precisavam ser, e aquele paciente que realmente precisa, ele fica nessa fila, né, porque também não tem uma priorização muito adequada. Então, eu acho que estudar eletro e saber que ela é amplamente disponível, e a partir dele, juntamente com os dados, conseguir puxar e priorizar esse paciente, né? Então, uma outra coisa que a gente sabe que é determinante é o infarto com supra de ST, né? Então, a gente teve uma mudança muito grande, assim, porque você dá um laudo para o colega, tem alguns programas que são regionais, mas de, que o SAMU já busca esse paciente, já faz esse trombólise pré-hospitalar, né? Ou então, já direciona para o hospital, isso vai depender um pouco da linha de cuidado regional, mas isso muda o prognóstico, né? A gente evita morte, a gente evita insuficiência cardíaca, né? E isso reduz custo, né? A curto, a médio e a longo prazo, né? Então, eu acho que, hoje em dia, o nosso vínculo total é com o Ministério, sabe, Gustavo? Então, a gente já teve uma procura de alguns municípios individualmente, mas eles precisam fazer a sua ação por lá, né? E sempre com esse objetivo de melhoria de assistência e o objetivo de pesquisa voltado também para trazer coisas novas para o nosso sistema e beneficiar o paciente, né? Que é o ponto central aí, acho, de qualquer serviço em seguida. E a gente falando aqui nos benefícios da telecardiologia, tanto do Eletro, do SCG, do MAP, do Volta, você acha que a necessidade hoje, a gente pensa em 2024, de um serviço desse centralizado? Seria, qual é a maior barreira que vocês veem hoje para expandir o serviço? Seria o mais, acesso a mais municípios distantes, questão financeira para a compra desses aparelhos pelos municípios ou alguma, alguma coisa que vocês veem como barreira para poder expandir esse sistema, por exemplo, para 100% do país? Na verdade, sim, existe uma barreira financeira, porque esses Eletros, eles são pagos à medida que são feitos e é até por isso que a gente tem trabalhado muito com inteligência artificial e essa questão do ruídos para evitar envios de exames totalmente normais ou então com problemas técnicos que eles acabam tendo um custo para o Ministério e teoricamente eles poderiam ser resolvidos de uma maneira mais automática, então isso é uma barreira, porque o serviço começa a crescer de uma forma que também ele tem que ser pago, não existe profissional, mas assim, chega um ponto que isso é uma limitação, então é por isso que aí a gente tem trabalhado nessas duas vertentes para tentar que o custo não seja uma limitação, redução de custos com tecnologias boas e uma manutenção de um serviço adequado para quem realmente precisa. A segunda barreira também é um pouco isso que você colocou, os municípios eles têm que ter um mínimo, porque eu preciso de uma internet, eu preciso disso, não tem como você ter toda uma estrutura em Minas, sei lá onde foi, e o município não ter uma internet, então também precisa desse mínimo para ser feito, que é a contrapartida do município que entra. E aí outra coisa que eu vejo assim, à medida que tem essa demanda, aí a gente vai se planejando, vai crescendo equipe, mas a gente trabalha com servidores, eu acho que vocês devem saber, eu sou médica, eu também sou médica, mas assim, a queda de uma internet, um servidor que não dá conta do volume, isso também é uma barreira. Então, para o serviço ir aumentando, a gente também tem que nos preparar com toda essa questão de servidores, de volume, de informação, para dar conta e trazer no tempo pactuado. A doutora Sheila colocou uma pergunta aqui, se não caberia uma descentralização por região, assim, com a supervisão de vocês, da UFMG, já que tenha, se tiver, por exemplo, eu pensando assim, essa parte eu já cheguei a discutir, eu sou Luiz Roberto, inclusive, no meu TED, se houvesse uma limitação para a expansão do núcleo por causa do Ministério ou alguma coisa assim, e houve essa possibilidade de criação de núcleos por região, por exemplo, com parceria com o governo do Estado ou com muitas prefeituras em si, com a supervisão de vocês para a criação e para o suporte. Isso é algo que seria mais interessante ou seria mais ou há uma vantagem maior em centralizar por conta da experiência e da e da facilidade que vocês já têm. Já que é tudo digital, não faz diferença se alguém está em Minas, está em Roraima ou está no Ceará, se tiver acesso à internet. Da mesma forma que não faz diferença se o núcleo for em Fortaleza e não tem internet em Fortaleza, então não faz diferença se o núcleo de telecardiologia está lá ou está em Minas. Mas há uma alguma vantagem nisso, você acha? Olha, a parte do suporte, os núcleos, a gente tem a parceria já com os núcleos e a gente precisa dos núcleos justamente às vezes para fazer esse suporte técnico, esse suporte administrativo, isso eu acho que nós temos que ser replicadores de conhecimento. A parte da web page, dessa coisa, eu acho que tem que ser um pouco centralizada, até porque assim, para você fazer que a melhoria funcione o tempo todo, eu acho que suporte técnico administrativo tem que ser descentralizado e até porque também cada um conhece um pouco a sua realidade. Mas o sistema em si, ele está o tempo todo em melhoria, então eu tenho reunião mensal com a equipe para colocar, a gente viu que a gente discute algumas anormalidades, então assim, eu acho que descentralizar o sistema, falo assim, o desenvolvedor, o desenvolvedor, programador, vai gerar mais custo e sem o benefício, porque aí você vai precisar. Mas eu acho que a parte de suporte técnico e dessa questão, os núcleos que já existem, eles têm que funcionar bem, até porque vocês vão entender muito mais os melindres, os problemas, como é que funciona e no Ceará, como é que funciona a gestão de um paciente que vai precisar de um atendimento secundário, terciário, quartenário, e do que, porque o SUS é descentralizado. Da equipe médica, a nossa equipe médica, ela já é muito descentralizada, na verdade, como eu fiz minha formação em São Paulo e conheci muita gente lá, hoje em dia, inicialmente, quando eu voltei para o serviço, a gente só laudava Minas, o nosso corpo médico era todo mineiro e atualmente não, atualmente nós temos colegas de Natal, do Maranhão, do Ceará, inclusive tem uma colega do Ceará que está morando em Lisboa, que entrou recentemente, que é marca passista, do hospital Messejano, se não me engano, mas então, assim, o corpo clínico, isso é muito bom, porque a gente, claro, a gente tem que ter uma homogenização, ou seguir nos protocolos para laudar eletro, mas isso enriquece muito, então acho que essa mistura, a parte do corpo clínico, cardiológico, e essa descentralização da parte administrativa, ela é muito boa, mas o desenvolvimento, eu acho que ele ainda tem que ser centralizado, né, porque senão a coisa, eu acho que pode acabar se perdendo, né. Isso é totalmente de acordo, perguntei mais para saber qual a opinião daí de Minas, mas não faz sentido fazer vários desenvolvimentos diferentes se os recursos já são limitados, foi isso que eu pensei em relação à expansão, e se valeria a pena outros investimentos, mas, como que você falou, totalmente, 100% de acordo. Outra pergunta aqui, doutora Gabriela, em relação à redução de mortalidade, né, por doenças cardiovasculares, quando, e um pouco da regulação também, quando alguém realiza esse eletro, quem é responsável por esse paciente? E quando alguém faz um eletro e, por exemplo, se alguém, se é uma prefeitura, algum profissional de saúde, enviar um eletro e por acaso marcar algo urgente, como não urgente, quem acaba sendo responsabilizado? por exemplo, seria, tem algum médico que está responsável pela pessoa numa equipe de saúde da família, mesmo que não tenha tido contato com o médico? É a enfermeira ou auxiliar de enfermagem? É o centro de saúde ou são vocês? Não, nós prestamos um serviço de realização do eletro e de teleconsultoria, não é nem de teleconsulta, né? Então, o responsável pelo exame, inclusive, pela interpretação desse exame, né, Gustavo? Porque igual, eu falei, assim, tem alterações eletrocardiográficas que são claras e pronto, tem alterações que eu vou depender da clínica, né? Do que o paciente lá me falou para ver se eu vou valorizar ou não, eu vou depender. Então, quem tem que interpretar esse exame, e aí, por isso, nós temos a teleconsultoria para ajudar, às vezes, o colega a passar e tudo mais, é quem solicitou, né? Então, a responsabilidade é do médico solicitante, eu coloco o médico, né, mas eu sei que alguns municípios utilizam, na saúde da família, outro profissional, né, equipe da enfermagem. E aí, por exemplo, quando eles enviam, às vezes, acontece, olha, sei lá, o doc tem esse problema, e a enfermeira falou, não tenho médico aqui, eu pedi, porque o paciente foi em Montes Claros, estou dando um exemplo, foi no polo, e o médico lá, o cirurgião, pediu o telete, ela fez aqui. O que eu faço? Eu falo, então, você tem que direcionar para a sua referência, né, e aí, essa parte de direcionamento, ela funciona conforme a realidade de cada município e pactuações desse município com o estado. É, porque você falou que é uma teleconsultoria, né, por isso que eu perguntei isso, porque a teleconsulta, na verdade, é bem diferente na teleconsultoria, então, vocês, vocês não estão avaliando o paciente, vocês estão avaliando o exame do paciente, e mesmo que ele seja realizado de forma totalmente perfeita, né, técnica, vocês acabam não sendo, vocês não são responsáveis pelo que vai acontecer depois, né. Eu já acho que essa parte de divisão entre urgência e preferencial e sem preferência, né, um laudo normal, já é algo, assim, a mais que vocês fazem, né, porque, em teoria, não necessaria de uma diferença, né, se precisar de um laudo urgente, na verdade, né, não teria que ser dependente desse serviço, né, mas, como a gente sabe a realidade do nosso país, né, isso que vocês fazem já é um plus, assim, fantástico, mas não tira a responsabilidade de quem está na ponta realizando isso, né, que é algo importante para ser dito, né, que vocês aí não são um serviço de urgência, mesmo que mande um elétrico para ser laudado às três da manhã em menos de dez minutos, mesmo vocês fazendo com um, dois, três minutos rápido, não são vocês os responsáveis pela ponta, né, do que vai acontecer. É, não tem jeito, é, não tem como, né, a gente, assim, porque não é de consulta, não estou vendo, né, existem aí outros projetos de teleinfarto, né, que é, né, para, às vezes, na fibrinólise pré-hospitalar, que aí, vai, teria um cardiologista para fazer a teleconsulta juntamente com a equipe do SAMU, enfim, né, mas, assim, isso são outros projetos, né, você imagina, de oito, de cinco mil exames dia, né, isso não tem jeito, não exima, e eu acho que isso é muito importante, sabe, porque, às vezes, a gente tem, assim, a gente precisa do colega que está lá também orientar, e eu falo isso muito nos treinamentos, os pontos, para a equipe que está preenchendo, preenchendo da melhor forma possível, porque o exame vai ajudar ainda mais o médico se eu souber todas as características do paciente, é muito diferente eu laudar uma operação, por exemplo, de repolarização, numa paciente, numa paciente de 16 anos, ou um paciente de 80, né, então, esses detalhes, né, que isso é uma falha, uma limitação, inclusive, quando a gente vai fazer pesquisa, é que a gente tem o nosso, o nosso dado clínico preenchido, às vezes, de uma forma muito ruim, então, essa educação, ela é muito importante, porque isso traz benefícios para todo mundo, né, e coisa que estou vendo, Sheila colocou aqui no chat, a questão do prontuário eletrônico, né, o ideal seria a gente ter toda essa base, esse linkage que a gente fez aqui, de pesquisa, era essa base ser toda, né, feito o linkage com tudo, né, se teria, se fosse exatamente o infarto, e ter o dado em tempo real, nossa, eu atendi esse infarto com o Supra, esse paciente foi para a fibrilólise, né, ele fez isso, e de fato, a gente conseguiu, né, infelizmente, eu acho que isso é uma coisa muito futura, mas que teria, né, e aí, a gente vê as bases pessoal do NIH, né, a gente fica, porque eles têm, eles adoram a nossa base, mas eles têm toda a trajetória do paciente, né, às vezes a gente só fica com o eletro, né. E se, caso algum profissional no futuro, queira, ou no futuro, ou depois, queira acessar esse eletro, como é que ele faz? Tem como acessar o banco de dados de vocês, ou é enviada alguma coisa de volta para ser registrada no prontuário do paciente, ou depende do centro de saúde que solicitou? Não, o laudo, ele é disponibilizado num PDF, né, inclusive tem um QR Code também, que ele pode ser acessado, tá? Então, hoje em dia, o nosso laudo, a partir de 2018, que o nosso sistema mudou, tá? Mas ele é um PDF e tem esse QR Code. Então, exames mais antigos, precisaria do nome do paciente, pelo menos data de nascimento, para a gente tentar achar na base. Mas a partir de 2018, que foi quando a gente fez esse turnover do sistema, que eu mostrei para vocês, né, o sistema novo, isso aí é de fácil acesso. como o nome do paciente ou então a data do exame, a gente consegue e acha o PDF rapidamente. E também o médico que está laudando, Gustavo, assim, a gente também consegue ter acesso aos exames prévios do paciente. Então, se o seu paciente está com dor, porque como nós somos, às vezes, mais de um cardiologista de plantão, de segunda a sexta, são quatro, cinco, num turno, o exame vai sendo laudando conforme a ordem, né? Então, às vezes, eu pedi para repetir uma dor torácica, eu consigo ter acesso para o colega laudou ou a um eletro antigo que ele fez para comparar, né? São funcionalidades que a gente veio desenvolvendo aí ao longo dos anos justamente para melhorar e tentar levar um laudo mais mastigado, né? O mais, assim, possível para quem está na ponta, porque a gente sabe de todas as dificuldades, né? E que faça, né? E aí é diferente para manejar o paciente. Aqui é, a Sheila perguntou aqui se a rotina aqui na Suécia, né? Aqui é, funciona parecido com o que vocês fazem, só que a questão é tudo feito digital, mas o cardiologista não lauda a distância, a não ser que você faça uma solicitação específica, mas o 100% dos eletrocardiogramas aqui são digitais, então eles são registrados num banco de dados e o prontuário eletrônico do paciente está alincado com essa base de dados, né? com o equivalente ao CPF, então você não tem que registrar tudo num servidor só, centralizado, por exemplo, em Brasília, o equivalente seria, né? Para mandar tudo para lá, mas você tem banco de dados separados que contam como uma parte do prontuário, então quando você abre o equivalente, por exemplo, o aplicativo do SUS, que você tem, você acessa informações sobre medicamento, vacina, eles não necessariamente estão no mesmo servidor, então você acessa de locais diferentes, porque são serviços diferentes que fazem, mas aqui tem também um programa automatizado que faz uma avaliação relativamente básica do eletro, com alguns parâmetros, frequência, mostra-se de alguma coisa, mas a responsabilidade do médico está na ponta, mas aqui na Suécia não é o cardiologista que lauda, é o médico da ponta, porque não tem essa, não tem essa, não tem esse serviço como tem aí, que é inclusive muito diferente, eu senti falta quando vim para cá, porque a gente estava acostumado já ter um laudo 100% de certeza, aqui é muito profissional da atuação primária liga para cardiologista para discutir, mas apesar da gente poder fazer uma avaliação, aparece muita dúvida em relação à certeza, mas acaba sendo melhor o que é feito aí, apesar de não estar 100% disponível, porque aqui, apesar de estar digital, a única facilidade é você poder ver na tela ao invés de ver no papel, mas o laudo não é automático, então isso ajuda muito. O router e o mapa eles são digitais e eles já são feitos com o laudo do cardiologista, então já é automático, agora o eletro não, isso é uma coisa que a gente falta. Na ambulância, por exemplo, tem o mesmo sistema de eletro e vai direto para o emergencista, mas geralmente é um cardiologista que faz, dependendo do motivo que está sendo feito, caso seja um trauma ou outra coisa, não seja doutorássica ou nada relacionado com o que tem a suspeita cardíaca, o emergencista faz esse laudo, registra e fica salvo, mas qualquer suspeita que vá para a emergência cardiológica é o cardiologista que faz, é similar ao que vocês fazem, só que em vez de ser uma central, é o médico que está no hospital recebendo, então isso acaba gerando mais recursos, requerindo mais recursos, porque tem que ter um profissional lá, ele tem que estar livre e ele tem que pensar nisso, então é algo que, por exemplo, poderia ser aplicado aqui, eu não sei por que não é feito, mas enfim, é uma ideia bem inovadora que infelizmente ainda é limitada pelos recursos e burocracias, mas mesmo com limitações é algo fantástico que vocês fazem, que não deixa nada a desejar aqui. Tem uma parceria de Uppsala, nós temos uma parceria com o pessoal da Suécia, mas é um pessoal da Engenharia, de Uppsala, que a gente trabalha junto na parte de inteligência artificial. Isso eu sei, porque o hospital de Uppsala é o hospital universitário responsável pela região que eu trabalho, que é a região da Lana, e quando as primeiras coisas que eu falei, olha, a gente tem serviço de telemedicina que eu trabalho no Brasil, e eles falaram que eles tinham parceria. É, eles têm. Não, mas eu achei fantástico, eles inclusive acharam interessante o trabalho que a gente faz, mas aqui não teve tanto interesse, mas enfim, quando vê a redução de gastos, gasto financeiro e gasto de recursos humanos também, eu acho que é algo que abrir os olhos, mas aqui tem outros problemas, não tanto quanto no Brasil, mas tem outros que eles resolvem focar. A gente tem uma realidade muito diferente, o Brasil é muito grande, esse é o problema, por exemplo, talvez Minas Gerais, eu não sei o tamanho da Suécia, mas por exemplo, Minas Gerais é do tamanho da França, da Espanha, então, gerir o Brasil é um desafio, porque Ceará é de um jeito, Minas é do outro, Acre é do outro, e então, assim, eu acho que aqui no Brasil, que também quem é fora do Brasil, que tem uma telesaúde muito forte, que Canadá, que foi um grande precursor, são países que são continentais e que tem essa discrepância grande, às vezes até dificuldade de acesso pelas questões de limitações geográficas, e aí que eu acho que é o nosso grande papel em melhoria, é uma telesaúde, principalmente nesses pontos, porque a pessoa que às vezes está em um grande centro e tem acesso, ela vai conseguir resolver, mas aquele não, aquele é essencial. Gabriela, eu tenho outra pergunta em relação a esses critérios para a missão de laudo à distância, se, por exemplo, um cardiologista assistindo a sua palestra aqui resolver, vou fazer isso, vou comprar um elétron que realiza isso à distância, vou colocar no interior e vou colocar para vir para mim aqui, vamos supor, está na capital, em algum outro local. isso pode ser feito, tem regulamentação para isso e como é que funciona a regulamentação de vocês para laudar exame, por exemplo, médicos de estados diferentes, como é que isso, essa é uma pergunta bem complexa em relação à burocracia, mas isso está regulamentado ou não precisa de regulamentação, como é? um pouco. Não, assim, na verdade, todos os médicos, eles têm o registro de especialista, o RQE, então, mesmo sendo CRM de estados diferentes, eles são os cardiologistas por onde? E eles fazem assinatura, a gente não tem ainda o certificado digital automático, mas eles fazem assinatura digital dos laudos, então, isso a gente não tem nenhum problema, porque o que está pactuado no nosso contrato com o Ministério, sabe? e não há essa necessidade. Se um médico quiser fazer isso por conta própria, ele, na verdade, vai estar vendendo o laudo de um eletro, né? Vai vender esse laudo, assim como alguns fazem, né? De router, alguns fazem, tudo mais. A gente tem um contrato específico com o Ministério, que o nosso acordo é esse. Então, se você, por exemplo, quiser laudar eletro, você é médico, você pode fazer isso, eu acredito, pela parte do nosso, né? Mas, no nosso caso, o nosso serviço, ele é, que 100% todos, e eles são cardiologistas, titulados, né? Pelo MEC, né? Ou fizeram residência pelo MEC, que aí tem acesso ao RQE, ou tem a prova de título pela nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também tem acesso ao RQE. Então, esse é o controle de qualidade do nosso equipe, né? Mas, além disso, a gente também, nossos laudos, eles são auditados. Então, a gente faz uma auditoria interna para ver, todo mês, esse é feito por dois cardiologistas sênior, de maneira cega, para a gente ver se, de fato, os nossos laudos estão sendo bem feitos, se a gente não está deixando passar alguma coisa, né? E o nosso sistema, ele também utiliza dessas tecnologias para evitar erros. Então, igual eu falei com vocês lá, ele faz a medida automática. pode até ser que a medida automática tenha algum erro, às vezes tem, elas não são 100%, mas isso já chama atenção para o cardiologista ver, por exemplo, esse PR está longo, ele não vai deixar passar um BAV de primeiro grau, o sistema já automaticamente coloca lá para ele. Ele não pode laudar alguns diagnósticos que se contradizem, entendeu? O sistema também já tem um suporte de decisão, ele tem árvores de decisão diagnóstica que ajudam o cardiologista não errar. Então, desde que nós colocamos esse sistema, que foi 2018, o Paulo, que é o nosso desenvolvedor, fez a tese de mestrado nele e nisso. A gente teve uma redução, a gente teve uma taxa de discordância, que é o mais ou menos descrito na literatura, de 14, nós fomos para 10%. E a nossa discordância é discordância pequena, é discordância que é descrito, quem acha que é a culpa mais achatada, né? Mas nós não temos nas nossas auditorias nenhuma discordância de laudos ameaçadores, que é o que a gente chama de alterações maiores por Minnesota, que é um código que a gente usa muito para estudar epidemiológico. Então, a gente faz isso tempo, né? E quando a gente começa a ver que os nossos médicos estão conversando diferente, a gente faz reunião todo mês com a equipe, mostra os resultados, a gente rediscute. O conhecimento tem movimento, não pode ser estático. Então, por isso que eu falei, então o desenvolvimento do sistema ele vai acompanhar o conhecimento, né? E a gente tem essa preocupação muito grande de trazer um laudo bem pragmático para quem está na pulga, para julgar. Não adianta eu colocar assim, possível isso, possível aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Quem está na ponta vai fazer o quê? Vai passar bola. Vai falar, não, então a gente tenta trazer de uma forma bem assim, né? Claro, baseada em evidência, com tudo que a gente tem, se de fato essa alteração é uma alteração que merece que ele tenha cuidado ou não. É uma alteração, vão botar borderline, uma variante, é só acompanhar mesmo com eletro, né? Porque isso é uma preocupação que nós temos como serviço. Então, isso vai além, porque você pode pegar laudos de elétrons, inclusive os eletros dos laudos automáticos, eu não sei qual que é aí, mas, por exemplo, o Glasgow, que a gente faz para medida, ele dá laudo, mas os laudos, eles são assim, é possível, é provável, né? Ele não confirma nada, e erra muito, erra muito, a curação é muito ruim. Então, assim, esse é o grande objetivo, por isso que a gente traz uma equipe especialista para tentar resolver a ponta, senão eu vou estar gerando mais problema para a ponta. Sim. A gente pensando um pouco, assim, mais para o futuro, um cenário, assim, ideal, o que é que você veria? Como, por exemplo, a gente falando do eletro, do rota e do mapa, né? Seria o que aconteceu um pouco com a radiologia, que com todo, por exemplo, todo eletro realizado já sairia com um laudo, feito ou por um profissional à distância, ou por inteligência artificial, algum dos dois, ou a inteligência artificial ajudando o cardiologista a fazer um serviço de triagem, como acontece com a radiologia, que quase nenhum médico hoje, pelo menos o médico da atenção primária, faz uma avaliação de um exame de imagem sem o laudo do radiologista, né? Você pode fazer, mas acaba se sentindo mais seguro com o laudo para não perder algo. Isso seria o cenário, assim, ideal para não tirar a capacidade do médico generalista de laudar ou tirar essa possibilidade, a ponto de ser tirado da educação médica, mas para dar um suporte a mais para você se sentir mais seguro, tudo bem, eu vou ler o laudo, mas eu vou olhar o eletro também mais para ver, mas o que você acha que seria um cenário mais interessante no futuro? Eu acho que o futuro vai ser inteligência artificial, não como, não roubando, não é tirando o emprego, falando do médico, na verdade, auxiliando, porque se você pensa que desses 5 mil, né, que eu faço por dia, mais ou menos, 60% é normal ou variantes da normalidade, se você tem uma inteligência artificial com uma curaça muito boa, uma sensibilidade, né, razoável e que te dá a certeza que de fato isso é normal, você já tirou aí da fila uma quantidade muito razoável, mesmo que não sejam todos, mesmo que precise de uma validação médica na fase inicial, e aí você vai deixar para o cardiologista, para o especialista, aquele que de fato é o que vai ter dúvida, né, e aí ele às vezes já vem como a flag da inteligência artificial, então eu vejo atualmente o Teleletro com a inteligência artificial como uma parceira no, tanto para laudo dos normais ou borderline e também auxiliando os alterados, entendeu? Porque eu acho que o médico nunca vai perder o papel, porque a gente vai ter que validar, porque, né, a gente tem que validar, a gente tem que saber, a gente tem que raciocinar, a gente tem que entender, mas eu acho que com esse volume aí crescente, eu vejo assim, sabe, a inteligência artificial como nossa parceira. Certo, eu acho que só tinha mais alguma coisa, seria em relação a um pouquinho da telecardiologia como na parte da educação médica, né, e se é algo que é ensinado, por exemplo, os estudantes pelo menos da UFMG, que é onde tem o centro, né, eles sabem do serviço, eles conhecem, eles passam pelo serviço durante a parte da graduação ou na especialização em cardiologia, por exemplo, na residência? nós somos, lá na UFMG, nós temos dois centros, né, nós somos o centro que nós fazemos a maior parte é o centro do hospital das clínicas da UFMG, tá, existe o centro da UFMG, que é o CET, que aí é uma outra coordenação, e eu não sei se atualmente eles ainda laudam teleletro, eles laudavam para poucos, atualmente eu acho que foi tudo centralizado. O da UFMG, ele tem, ele tem uma, um papel muito bom, eles são muito fortes em teleeducação, em cursos, sabe, em laboratório de simulação, né, a gente ficou mais com a parte assistencial e operacional do teleletro, então, os estudantes de medicina, eles não passam de uma maneira sistemática no, no, no centro de alessal de alguma coisa, mas o coordenador geral, que é o professor Antônio Ribeiro, eu e alguns outros colegas fomos professores da universidade, então nós temos iniciação científica, então eles acabam, quem tem o interesse, tendo acesso ao centro pela iniciação científica. Agora, a residência médica foi uma coisa que nós conquistamos, assim, a gente colocou, o que começou quando a gente foi fazer uma pesquisa, esse trabalho do, da inteligência artificial para diagnosticar seis diagnósticos, e aí nós fizemos um teste com os residentes e eles gostaram muito de conhecer o sistema, de testar, e aí a partir de então ficou como uma disciplina, eles rodam, acho que ficou um mês com o Marcelo, o Marcelo, que é um médico também da UFMG, ele é professor, mas ele é médico do EBSR, né, que é a, não sei se aí vocês têm EBSR no Hospital das Clínicas, e aí os residentes rodam, sabe, e os alunos eles têm acesso como iniciação científica, assim, é muito difícil, Sheila colocou rapidinho, só, a gente tem vários programas de teleeducação, sabe, eu mesmo, e a professora Prisiela Shecker, que é da equipe, já fizemos um curso de eletro para a ponta, foi divulgado, está no nosso YouTube, né, mas vocês sabem que nós temos, assim, um torno, os profissionais não se fixam muito nos centros de saúde, né, às vezes é difícil ter o mesmo médico ali, eles vão, eles formaram, vão, depois saem, então, assim, há uma dificuldade, às vezes, de você colocar uma educação permanente, porque você vai com o tempo ali retrenando, retrenando, às vezes você gasta essa rotatividade alta, né, você tem um gasto muito grande, uma energia muito grande, e a pessoa não ficou nem, então, envolve várias questões, né, nós temos total endereço em teleeducação, isso é sempre fornecido, esse curso de elétrico, por exemplo, que nós fizemos, deixamos gravados, inclusive, esse curso foi para Moçambique, com outra parceria, foi para Angola, eu já dei aula online em Moçambique, porque existe, talvez, uma possibilidade do nosso elétrico para lá também, mas, essa falta, às vezes, do profissional que vai reproduzir, porque tem uma alta rotatividade, deixa muito difícil, né, a gente ter, essa questão, eu acho, perfeito, eu acho que a gente tem incentivo de carreira, aí vem várias outras questões, assim, né, mas, mas nós temos, sim, tem uma área dedicada a isso, né, que é a teleeducação, até também, porque eu acho que, por mais que a gente laude o cardiologista, quem está na ponta, tem que entender o que a gente está falando também, né, a gente tem essa troca, né, isso é muito importante, para melhoria para os dois pontos, a visão de quem está recebendo o meu laudo, que às vezes eu estou falando uma coisa que eu acho que é óbvia, e, né, e falar, olha, você está falando para mim, não faz sentido nenhum, assim, vamos rever, né, então isso é muito importante, essa comunicação, e eu acho que isso é uma falha do sistema, que é uma coisa que nós temos, né, e eu acho muito importante isso, né, a gente junto com esses núcleos, para a gente conseguir melhorar essa comunicação, e consequentemente vai trazer laudos, né, qualquer informação que a gente faça, vai ser melhor, vai ser mais efetivo e assertivo. Eu queria só falar, a doutora Sheila colocou aqui, que a gente tem um bloco do Ciclo Oeste de Saúde Digital, que fala sobre os aspectos eletrocardiográficos do ECG normal, né, tem, inclusive, com o doutor, com o doutor André Santiago, doutora Neyli Craveiro, e está na página do Nutese da UFC, para quem quiser conferir também, mas, eu acho que era isso que eu, as perguntas que eu tinha, em relação à telecardiologia, eu não sei se a doutora Sheila tem mais perguntas também, mas foi muito bem explicado, assim, o serviço, eu já conhecia, acabei descobrindo bem mais hoje, nessa palestra, algo mais que você queira falar, doutora Gabriela? Não, é isso, né, a gente colocar aqui à disposição, acho que a informação, ela está aí para ser divulgada, e compartilhada, assim, como conhecimento, e a gente tem que utilizar a tecnologia justamente para isso, para estar aí na Suécia, conversando, aqui em Belo Horizonte, no Ceará, para a gente trazer e melhorar cada vez mais, né, a nossa comunicação, divulgar o conhecimento, e melhorar o nosso cuidado com o nosso paciente, que é o nosso foco principal para quem mexe com a saúde. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigado, doutora Gabriela. É massa, Perfeito. Bem, esse foi, esse ciclo de palestras, né, focado em telecardiologia, com a doutora Gabriela, falando muito do serviço de telecardiologia, feito na, na, em Minas Gerais, e realizado em todo o Brasil, com um volume altíssimo, né, é, eu queria agradecer, e o próximo, é, na próxima a gente se vê, estou aqui como moderador, ainda, no Bloco de Saúde Digitais, e, até a próxima. Tudo ok, Gabriela? Gabriela?